Fala aí minha rapaziada, mais um conteúdo aqui no setor visitante para vocês botafoguenses que estão felizes da vida com a vitória no clássico contra o Flamengo, sempre pelo menos dois vídeos né, um vídeo e uma live, isso claro se a minha operadora de internet permitir que no caso é a Claro também né, fiquei 48 horas sem internet, tive que fazer live na casa da minha mãe, tanto a resenha pré-jogo quanto o pós e já tem gente falando que eu vou ter que fazer todos os vídeos lá a partir de agora, porque deu sorte, calma galera, prefiro fazer aqui de casa mesmo, dá um trabalho ter que tirar o computador, os fios todos, levar para lá, ontem acabei até esquecendo o meu fone de ouvido, mas vamos falar aqui ainda sobre o clássico, porque o meu vídeo pós-jogo que eu mando para o acabou viralizando né, muita gente aí compartilhando no WhatsApp, o GE postou no Instagram, postou também nas outras redes sociais, TikTok, enfim né, e a galera do Botafogo gostou muito, os flamenguistas ficaram meio bolados, faz parte né, trabalho aqui também para agradar a torcida do Flamengo, trabalho só para defender aqui a torcida do Botafogo e eu disse né, naquela publicação que o Flamengo ia ter que se acostumar a perder para o Botafogo e cara, eu falei numa boa né, sem nenhum tipo de arrogância, eu acho que é um assunto que a gente merece debater no vídeo do setor visitante, por que que eu falei isso cara, se você for pegar o confronto né, recente a estatística dos últimos jogos entre Botafogo e Flamengo, você vai ver que tem uma disparidade louca né, assim, acho que nos últimos 10 até esse jogo de domingo, o Flamengo tinha vencido 8 né, olha só que loucura né, 80% dos jogos aí o Flamengo vencendo e o Botafogo tinha muitas dificuldades, o Botafogo que nos últimos anos né, montou times muito ruins, muito ruins e foi rebaixado para a segunda divisão em 2014, depois foi rebaixado para a segunda divisão em 2020, inclusive o último jogo do Botafogo no Maracanã contra o Flamengo tinha sido em 2020, um pouco antes da pandemia e a gente tomou um 3x0 né, fora os apavoros, o Gabriel Barbosa inclusive perdeu um pênalti naquele jogo né, então assim, acho que o flamenguista quando ele ia para o estádio né, ele no jogo contra o Botafogo, ele meio que tinha a certeza da vitória né, ah vamos pegar o Botafogo, é moleza, vamos com tudo, vamos para cima e cara, sem apertar muito vai ser pelo menos 2x0 né, se apertar muito consegue 3x4 né, o Botafogo vendeu algumas derrotas caro né, não foi sempre uma moleza, mas a distância estava aumentando muito né, entre as duas equipes, e quando eu estou falando do Flamengo, mas isso aí também serve para o Palmeiras tá, que é o principal time do Brasil já há um bom tempo né, inclusive é o atual campeão brasileiro, a gente foi jogar lá contra o Palmeiras no ano passado tomamos de 4x0, são resultados que podem acontecer até entre grandes equipes, mas a gente vai ver cada vez menos, a gente vai ver um jogo mais igual, e eu acho que passa também pelo esse confronto do Botafogo e Flamengo, o flamenguista agora quando for ao estádio ele vai falar, pô esse jogo vai ser difícil né, esse jogo aí não vai ser aquela molezinha que a gente estava acostumado não, eu acho que o Flamengo tem ainda um time melhor do que o Botafogo né, é um elenco também um pouco mais robusto, o Botafogo tem algumas carências, mas a distância está diminuindo bastante, a distância entre o Botafogo e Flamengo, e cara, uma coisa que eu já tinha falado sobre imprensa, que eu já tinha também falado sobre torcedores de outros times, é que eles não conheciam os jogadores do Botafogo né, os torcedores de outros times, eles agora que começam a entender quem é Tiquinho Soares, quem é Eduardo, quem é Lucas Perri, quem é Adrielson né, jogadores assim que não tinham tanto destaque no cenário nacional né, que tiveram boas carreiras né, em outros países né, você tem o Tiquinho Soares que foi artilheiro no Porto, jogou bem também lá no Olimpiakos, o Eduardo fez uma baita carreira jogando no Oriente Médio, foi inclusive eleito quando estava no Aue Láu, se não me engano né, é um dos três melhores do Mundial Interclubes, né, você tem o Lucas Perri que cara, é até complicado falar do Lucas Perri, uma coisa que o torcedor do Botafogo discute muito ali na arquibancada, fala assim cara, como é que o Rogério Senne liberou o Lucas Perri, o Lucas Perri vai fazendo um baita campeonato pelo Náutico né, o Lucas Perri que também teve passagem pelo Crystal Palace e o scout do Botafogo traz, traz alguns jogadores né, que não são tão famosos, não são tão conhecidos, mas são muito bons né, isso quem sabia, só o torcedor do Botafogo, a imprensa, e eu já falei o que algumas vezes, a imprensa durante algum tempo acabou deixando o Botafogo de lado e eu entendo isso também, porque o Botafogo teve poucos jogos relevantes nos últimos anos, o Botafogo ali né, ou estava naquele meio de tabela em soço, ou então estava lutando para não cair com times muito ruins e eu acho que é natural assim, dos jornalistas né, tirando aqueles que são especializados no time né, acho que eles acabam focando ali em 4, 5, 6 times no máximo né, e o Botafogo não estava entre os 6 maiores times né, não estou falando de clube, de história, estou falando de time do futebol brasileiro nesses últimos tempos, então assim, o Botafogo estava precisando de um jogo domingo às 4 horas da tarde no Maracanã com transmissão para todo o Brasil né, isso aí foi muito importante porque agora eu tenho certeza que vão começar a ver esse time do Botafogo com outros olhos né, que não só os jornalistas mas também os torcedores quando falam assim, pô vai pegar o Tiquinho Soares, esse atacante é encardido, vocês lembram que a ESPN, e assim não estou fazendo nenhuma crítica específica né, a ESPN fez ali um quadro né, tentando projetar quais seriam os 5 melhores centro-avantes do Brasil e escolheram 10 né, para depois fazer esse filtro e chegar a 5, e o Tiquinho Soares não estava né, entre os 10, você tinha a Alemão do Internacional, você tinha o Pedro Raul do Vasco, não estou nem falando que esses caras não são bons, mas o Tiquinho está em outro nível, o Tiquinho é um cara que tem uma carreira super respeitável e que estava precisando disso também, estava precisando fazer dois gols num clássico né, para a galera começar a prestar mais atenção nele, e tem vários jogadores né, o Eduardo que ontem né, até pela circunstância de jogar com um a menos quase todo o segundo tempo, não fez uma partida sensacional, mas vinha sendo muito importante nesses últimos jogos, o Lucas Perri, meu Deus do céu, eu acho que o Flamenguista está tendo pesadelo né, porque fez uma partida incrível né, é impressionante como esse goleiro é bom e ele me dá aquela mesma sensação que o Jefferson, de quando um atacante saía de cara a cara com o goleiro, eu tinha certeza que o Jefferson pegava, nem sempre pegava óbvio, mas eu tinha essa sensação e com o Perri é a mesma coisa, um baita goleiro que inclusive não acho nenhum absurdo cogitarem na seleção brasileira né, acho até que o Alisson e o Ederson tem aí mais um ciclo para jogar, mas o Lucas Perri com certeza vai estar nessa discussão partidaço do Adrielson né, você imagina, você acha que o torcedor do Fluminense, torcedor médio né, do Fluminense, do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, sabe quem é Adrielson? Teve um podcast que eu participei no ano passado e elogiei muito o Marçal e falei cara, quando que eu ia imaginar que o Botafogo ia ter na lateral esquerda um jogador do nível do Marçal e os caras, tá de brincadeira, Marçal, quem que é Marçal? Pois é, tá todo mundo conhecendo o novo Botafogo de futebol e regatas, não tô aqui dizendo que a gente vai ganhar todas as partidas contra o Palmeiras, todas contra o Flamengo e vamos ser campeões de tudo, não, mas hoje em dia o Botafogo consegue competir com esses times, o Botafogo tem potencial né, pra vencer todos eles e vai fazer jogo duro com todas essas equipes e vamos ver o que vai acontecer né, eu acho que a gente ainda tá ali num processo, as coisas melhoraram muito né, de um ano pra cá, mas ainda temos aí o que melhorar né, não acho apesar dessa liderança momentânea que o Botafogo vem pra disputar o Campeonato Brasileiro né, acho que a gente vai ficar ali na primeira parte da tabela, vão ter altos e baixos, tem as outras competições que a gente tá jogando também, mas vai ser um Botafogo que o torcedor vai ter prazer de ver e o torcedor adversário né, vai ficar ali preocupado né, quando pegar ali a tabela e falar putz aí tem jogo contra o Botafogo no sábado, esse aí jogo vai ser foda, vai ser foda mesmo e queria saber a opinião de vocês aí sobre esse novo momento que o nosso Glorioso vem vivendo né, com os nossos jogadores né, se destacando em cenário nacional, que é muito importante, temos uma partida muito importante contra a LDU na quinta-feira, vou fazer o reforço aqui né, da convocação pro torcedor não deixar de ir ao estádio Newton Santos, precisam colocar aí pelo menos 80 mil, já falei lá com o John Tex, ele falou que vai abrir o setor teto superior, é isso? Galera, falei tanto e esqueci de pedir pra vocês deixarem um like, é muito importante né, pro canal crescer, a gente já passou aí dos 43 mil e 600, 43 mil e 700, estamos quase chegando aos 45 mil, vai ser muito bacana bater essa marca e depois pensar nos 50 mil e também tem um plano de membros aqui do setor visitante a partir de 5 reais, vocês ajudam muito aqui né, no crescimento, na manutenção do canal, canal que é o único a estar presente em todos os jogos do Botafogo, tanto no Brasil quanto fora, estarei lá em Quito, estarei lá em Trujillo, contando todos os bastidores dessas viagens aqui no YouTube, também lá no Instagram e no Twitter também, beleza galera? É o novo Botafogo de futebol e regatas, vão ter que aturar, Botafogo daqui pra frente vai ter muitos jogos relevantes e a imprensa vai ter que engolir, não só a imprensa, mas os torcedores de outros times também vão ter que engolir né, e esse novo Botafogo chegou pra ficar, é isso aí rapaziada, deixa o like, é o glorioso Botafogo de futebol e regatas, tamo junto!